E aí meus amigos, aqui é São Górgia, começando mais um vídeo aí de viagem e na casa do presidente João Goulart Vamos visitar a casa do presidente aqui, ó, o museu aqui dele, conta a história dele e tudo aqui Memorial Casa do João Goulart, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu virar a câmera pra vocês verem, beleza? Antes de mais nada, deixa o likezão pra me ajudar, assiste o vídeo até o final, lê, comenta aí, fechou? É nóis, valeu! Memorial Casa João Goulart, inaugurado em um de outubro de 2009, tá vendo? Na hora, né? Olha aí Ela tá explicando aqui E tem uma trajetória, ou seja, uma... Desde o que? E ele fez, desde o nascimento até logo Ele nasceu em 1918 e faleceu em 1976 Quando ele faleceu, ele tinha 58 anos Ataque cardíaco, ele já tomava medicação de coração Os cargos políticos que ele exerceu antes de chegar à presidência Foi deputado estadual, deputado federal, foi ministro do trabalho Foi vice e depois foi presidente E depois veio o golpe de 64 Ele teve que sair do Brasil, foi para Uruguai, Argentina E lá ficou exilado até o falecimento de 76 Só voltou para o Brasil depois de morto Ou seja, foi enterrado aqui em São Borges Em 76 Ele casou também com a nação borgesse, Maria Tereza Pontel Nesse casamento com Maria Tereza, ele teve dois filhos Que é o João Vicente e a Denise A esposa dele hoje está com 87 anos e mora no Rio de Janeiro com a filha Denise Caramba! Meu filho mora em Brasília Caramba! Não, não tem problema nenhum, pode filmar, pode fotografar Só assim, ele é lindo Ah, ele é mais depressado A filha da história está com ele A filha da história está com ele O casamento dos pais de João Goulart Que era o Sr. Vicente e a Dona Vicentinha Ah, que legal Tem algum certificado, ou seja, algum diploma do postulado da oração Olha ele é do postulado A irmã do oratório A irmã dele Ah, a irmã do oratório É, a irmã do postulado também Isso Olha que oranças Sala 2, o oratório Começando a casa de João Goulart Keystone Borja A entrada social da casa era aqui A entrada, lá onde a gente estava naquela peça que vocês chegaram Era o quarto da irmã mais velha do Jean Ah, era o quarto aí Em 1927, quando foi construída aquela casa Esta casa Sim A irmã do João Goulart, mais velha, iria casar no mesmo ano Iria morar junto com a família Aquela peça era o pai do irmão mais velha Caramba A irmã especial da casa era aqui Ah, que é lembrada A irmã do gabirite do pai do João Goulart Ou seja, onde ele trabalhou como advogado O pai do João Goulart O pai do João Goulart O João Goulart era coronel e advogado Aqui ele trabalhou como advogado Essa escrivaninha, aquela estante, o livro Essa máquina, tudo pertenceu à família E ali tem alguns livros que foi usado pelo João Goulart Quando ele fez o Faculdade de Direito em Porto Alegre Ele também se tornou advogado, mas ele nunca exerceu Ele gostava mais da vida do campo E só entrou pra política com um burrão do Getúlio Vargas Getúlio Vargas era amigo da família Sim E sempre incentivou ele que entrasse pra política Olha, tá vendo? Sim Sim Aqui é o João Goulart e o Brizol O Brizol era apanhado pelo João Goulart Que casou com ele e mãe com o João Goulart Hummm Caramba Aqui temos falso de João Goulart com a esposa, com os filhos Aqui a Fabiandra e o Gustavo Olha, ele era a mulher do irmão Isso Que casou com ele e mãe do irmão Porque o João Goulart Ela e os filhos, na época, ela foi considerada Uma das primeiras damas mais belas do mundo A Maria Pereira Olá É a Davi Samborghela? Samborgh Samborgh A Maria Pereira A Maria Pereira A Maria Pereira Com o neto O único neto que o João Goulart Que conheceu Foi Cristo Pergolart Sim O Cristo Pergolart Ele concorreu a prefeita Fiz a morte A última eleição E concorreu a deputado Mas não se elegeu Ele mora aqui? Não agora Ele está em Porto Alegre Ah, tá Ele esteve ali Batizado 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 Que legal, ó Vamos ver o quarto da irmã O quarto da outra irmã Não Como existia a suspeita De que ele fosse Invenenado Foi feita a dimensão do corpo Em 2013 Tiraram os restos de montagem Levaram pra Brasília Fizeram todos os exames necessários Mas o exame foi considerado Inconcluso Não deu pra ver Porque ele tinha passado Muitos anos Existia dúvidas Existia dúvidas De que ele fosse Invenenado Ah, tá Beledas de caça Caramba Não tem beledas Os que estão Não tem beledas Não tem beledas Ali quando estava Caminho do Urubai E lá Lamentando a morte Da mãe Nossa Aquele nome é Tinoca Aquele Tinoca Aquele Tinoca Lá foi o pai do João do Lá Que mandou construir Homenagem à esposa Que estava no aniversário E ele queria fazer uma surpresa Caramba Mandou construir O canteiro Com o apelido dela Era Tinoca Tinoca Mandou construir Os canteiros E plantou flores Que legal Desde Vicentinho Colocou Tinoca O apelido Isso O outro quarto Das irmãs Aqui Mais um Olha que da hora Decomendos Pessoais Ele As medalhinhas Os Que ele doava Para Época de campanha Para os Eleitores Era Chavelinho Caixa de poço Caramba Convite para poço A gente acendeu Caramba Porque são ternos E sapatos Usados pelo João Goulart Que legal Olha a escova Olha a escova Olha a escova E sapatos Olha os ternos Olha os ternos Não tem um velho paletó É o paletó É o paletó Aqui são malas Para viagens As malas? Caramba Aqui está a frase Que o Getúlio Vargas disse Para o Jango Tu vais ser político Jango Pois é visto Tu falas bem Olha aí Que legal Olha Ali também Ah Os pertences também Uma bombagem A bota Que legal Que legal Nossa Nossa A pasta Que ele ganha de presente O esteiro de loja O radinho Caramba Olha que da hora A cigarreira Legal Legal demais É isso Vamos finalizar aqui que a gente tem que ir lá Meter em marcha Beleza rapaziada? E aí meus amigos E aí meus amigos Já estamos a cá No terrão Aqui em São Borja A gente teve que sair lá da casa do João Goulart rapidinho Estava para ser liberado do nosso caminhão Para tomar um banho rapidão antes de sair ainda Chegamos aqui também um banho Minha toalha secando Minha bermuda Deixa eu mostrar para vocês o caminhão que vai ser da vez aí O mercedão aí Beleza? Mas depois vocês visitam aí Quando vocês irem para o São Borja Visita lá a casa do João Goulart Que é top lá Vocês vão gostar Não deu para mim visitar tudo Mas a próxima vez eu vou dar uma geralzona lá Ver melhor Beleza? Vou mostrar para vocês o caminhão da vez aí Cuenta aí Aí ó, se liga Olha o bruto da vez aí Ategão aí 24, 26 Mercedes Mercedes Ategão Mercedes-Benz Se liga Topzera né Tem mais aqui ó Tudo isso aí ó Vai ingressar pelo Ó o Fernandópolis Partiu? O parceiro hoje ele tá aí ó Cortei, tal de férias Aí ó Remonta de Mercedes Ategão aí ó Agora que eu vi que ele já amarrou ali É, já foi já Eu coloquei o 80 por hora amassado Eu coloquei, coloquei A remonta A minha é do Fernando e dos outros aí tudo igual Na hora né Não tanto de remonta que ele Um monte ó Aí ó Aí ó Aí ó Fechou meus amigos Fechou? Fechou? Mas é isso Fechado, valeu Obrigado por ter tido mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Comenta aí o que tá achando Deixa o likezão Se inscreve no canal Assista os próximos vídeos Que não vai ser tão sequência né Porque Vai ser Eu acho que eu vou Acho não Vou ingressar pro Peru de novo Mas eu vou tentar fazer uns videozinhos De alguns lugares diferentes Que eu não passei ainda Fechou? Obrigado por ter assistido É nóis Até o próximo vídeo Valeu Fui Olha lá Deixa o like hein Fui